A CIDADE NO BRASIL 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 Pensais que é fácil, obediente meu pai, andar em documentar assim, os ignorantes zombando em mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, heró disposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, oniciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Imri, Apocalipse 3, versículo 12. Imri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Imri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu organizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Imri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júburos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável. O erro não está em mim. Ensina uma doce a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro. E vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando os ajulgar-me, estarei sendo julgados por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou um espalho, que eu escuto o meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos os meus filhos. Vamos então à primeira pergunta, que é de Marciel, de São Paulo. Bom dia, quando uma pessoa é acusada de uma coisa que não fez, como deve-se responder aos acusadores? Primeiro, não precisa jurar que não fez. Porque o homem de caráter não precisa jurar, o caráter jura por ele. Então apenas fala serenamente, tranquilamente, que não fez. Então, se possível, dizer onde estava, na hora que a coisa aconteceu, se for um crime. E o restante é confiar na justiça divina. Porque a justiça dos homens falha. Mas a de Deus não. Na minha longa estrada sobre a terra, longa peregrinação, percebi como é fácil comprar testemunhas para colocar um inocente na prisão. Mas como é difícil se escapar do santo tribunal. Como é difícil se escapar da espada da justiça divina. Então deveis confiar sempre no artíssimo. Fazer a tua parte, é claro. Porque quem cala consente. Se você quiser ficar calado, então vamos pensar que eu vou ser culpado. Então você tem que dizer, não, eu não fiz isso, isso, aquilo. Aí eu estou sempre pensando no Senhor, que é quem faz justiça na terra. Tenho a minha paz. Valmir Klaumann, de Aurora. Bom dia, Ingrid. Mestre, o plano superior criado pelo Altíssimo é mais poderoso e inteligente que a dimensão terrestre? Hoje essa pergunta é tão óbvia, mas pode restar ali. Se é criado pelo Altíssimo, se Ele é o superior, se Ele é o Senhor do Universo, o Supremo Criador, nada mais a declarar, meu filhinho. É óbvio que está sempre acima de tudo e de todos. Light e Adhami, de Contagem, Minas Gerais. Existem vários Cristos no mundo. Agora, o que confere credibilidade ao Enrique Cristo? Existem efetivamente vários indivíduos que se dizem Cristo no mundo. Há exemplos do Vissariú, lá na Sibéria, que eu já mostrei. Quem quiser ver aqui o Rasputin? Botei a foto do Rasputin do lado dele para mostrar que é o mesmo, né? Que reenganou no mesmo mês e na mesma localidade. Então, existem muitas outras. Teve um lá em Porto Rico, se não me equivoco, que dizia Jesus Cristo, homem, montou uma cadeia de televisão, rádios, etc, etc. E no meio do ano passado, no meio desse ano, ele dizia que o mundo ia se acabar, deu uma data, e agora se acabou sim para ele, porque como o Cristo, né? Eu queria salientar, filho, Cristo, filho, filha, como é o nome da pessoa? É Light Yagami. Yagami, tá. É um pessoal do nome. Então, eu queria salientar o significado da palavra, o significado de ti, o nome da palavra Cristo, que quer dizer, o ungido, no singular, então não pode ter mais que um. E que até 1979, eu era o mesmo que foi crucificado, mas ainda não era Cristo. Em Santiago, Chile, quando eu jejuei, que o meu pai me ungiu, me deu o poder sobre a carne, desde então já não vivo mais como homem no mundo, igual que há dois mil anos, que também foi depois do jejum, que eu fui ungido pelo Altíssimo. Então, por tanto, existe muitos, sempre haverão muitos, dizendo, tem uns que são descarrados, sabe? Que eles não têm coragem, não têm cacife para enfrentar o povo numa praça pública, como eu já fiz em tantos países, né? Então, sabe o que eles fazem? Eles falam, como eu ensinei, que veio em meu nome antigo, o obsoleto Jesus, e falam suavemente, bem suavemente, o sermão da montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Aí depois, no final, de ler essa litania toda, esse sermão todo, eles diziam, obrigado pela presença, Jesus. E eu fiquei estupefado quando vi isso, num programa de larga aí, um indivíduo, que, aliás, era ter cumprido a missão do Altírio Taruri, ele ficou com medo dele, e fez a coisa do jeito dele, malabro, né? Daí, assim, tem outras, que ensinam outros, dizem assim, quem quer receber Jesus? Uma plateia cheia de gente, massificada, daí alguém cutuca outro alguém, e outro alguém, e diz, eu quero, vai lá. Daí ele fica postado na frente do indivíduo, e bota a mão na cabeça do indivíduo, sai, demônio! Faz de conta que ele é o Jesus, né? É isso que ele pensa. Daí a pessoa cai, e nem percebe que quem derrubou ele foi um demônio que estava no próprio que se diz Jesus. Ninguém vê isso. Olha, tem na neta para ver, quem quiser ver, ele está lá. Às vezes cai até por atacar, meia dúzia deles. E que os demônios que estão no oficiante satânico, é que sai um dos demônios, porque vocês sabem que até eu não falei de legião de demônios, então, um pastor que se diz, serve de Cristo, não tem um demônio só com ele, tem vários. Ele sai do demônio, daí sai, é que ele está na ponta da fila, né? Sai, se aposta do indivíduo, o indivíduo não aguenta com a energia negativa e cai. Aí o teatro está feito, e os incautos, olha só, ele tem poder sobre o demônio, ele tirou o demônio, não, o demônio não estava naquele indivíduo que se ajudou ali. E sim, estava naquele que disse, sai, demônio. Ele mandou para sair um dos demônios, é a mesma coisa que um técnico de futebol que pega e diz para os, tem dois jogadores, assim, onde vocês vão lá servir de goleiro? Daquilo vai lá para ser o goleiro, digamos. Assim, sai o demônio, sai um dos demônios que está nele e vai fazer a obra para produzir os sinais que eu disse que eles iam fazer. O prodígio. Aí é o prodígio, imagina, só uma pessoa chega em uma igreja pela primeira vez, nunca foi lá, e daí chega lá, alguém diz, quer receber Jesus? Ele vai lá e fala, mas eu avisei ali andado, sabendo disso, há dois anos eu disse, orai, vigiais, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Por que o senhor disse que Jesus é o nome obsoleto? Esse assunto vai dar muito palo para a mão, mas agora vamos para frente, tem perguntas a fazer e não quero que alguém pense que eu estou escando, assim, devendo as perguntas, vou responder todas sim, tenham toda a minha paz. Jackson, da cidade de Cotinge, na Alemanha. O que o senhor acha do celibato? O senhor é celibatário? Bem, meus filhos, é o seguinte, o celibato, imposto, é uma coisa muito vulnerável, muito frágil. Eu não sou celibatário por imposição. Deus me deu o poder sobre a carne, quando estava jejuando em San Diego de Chile, realmente fala sobre isso, em 1979, desde então, não tem mais a inquietude que é inerente aos homens. Agora, os meus discípulos optaram viver comigo e daí, em optando viver comigo, eu lhes ensinei através da oração sobrepuxar as tentações e é muito difícil porque era a vida desde já e aqueles que conseguiram conseguem viver em simbiose com o meu pai. Então, transmutando a energia do sexo, sublimizando elas, e daí a vida deles vive em um outro patamar espiritual. Então, portanto, celibatário por imposição desde criança, acaba tendo problemas, como nas religiões, nas igrejas, que fazem isso, aí depois, claro que um belo dia, não sei em que idade, o indivíduo vai querer saber, afinal de contas, como é que são as coisas. Eu me lembrei agora, diante dessa pergunta, de um filme que assisti muito recentemente pela segunda vez, O Nome da Rosa, que me falaram, tem uma pergunta para vocês sobre ele, já me falaram e que eu mais tarde respondo. Danilo, de Paraty. Bom dia, Ingrid. O fanatismo esportivo e fanatismo acadêmico são espécies de fanatismo bem aceito socialmente. O senhor poderia comentar essa peculiaridade desses fanatismos? serem aceitos socialmente e por conta disso as pessoas não se darem conta? Pois é, meus filhos, tem de tudo nesse mundo, não é? Uma pessoa que aceita ser fanatista, inclusive eu não gosto quando alguém me manda mensagem, Nilo, eu sou teu fã, ou me encontro num aeroporto, eu sou teu fã, eu não gosto, digo meu filho, eu não quero que ninguém seja meu fã, porque fã, na minha ótica, no meu sistema auditivo, aqui dá a impressão que é esboidiativa de fanático, entende? E eu acho que o fanatismo sempre é nefasto, sempre prejudica a liberdade consciencial, sempre, eu ensino inclusive as pessoas que me amam, que me encontram, que me seguem, que elas devem guardar como um lugar inviolável o fórum íntimo, um lugar sagrado, que elas devem ter sempre direito sim, de analisar tudo o que está acontecendo no mundo e ser livre, porque eu não sou religioso, eu sou filósofo, que ensino a liberdade consciencial, então, há dois mil anos eu ensinei, e como meu pai é onipresente, eu ensino sempre de novo, que ele me dedica cada célula de vosso corpo, e cada partícula de vosso sangue, logo, ninguém precisa de religião, que ele é onipresente, então, se nem na hora que cometeis um delito não podeis fugir dele, porque ele é onipresente, ele vê, ele testemunha o teu delito com os teus olhos, usa os teus olhos para registrar o teu delito, quanto mais precisas de alguém para te ligar, então, quero deixar isso bem claro, que o fanatismo em qualquer âmbito, ele é uma é um desvio da liberdade consciencial, ah, eu sou fanático em tal partido, eu sou fanático em tal, e me perguntam muitas vezes para o meu time, eu, eu, na verdade, considero todo esporte salutar bem visto, mas só que eu não posso ser fanático ou torcer pelo meu time, então, lembrando-se que o fanatismo nasce do desforçamento da liberdade consciencial, agora o termo para a pena fazer isso o fanático que daí ela fala só de boca é outra coisa, agora quando ela é capaz de matar ou de brigar como infelizmente hoje em dia no esporte está havendo problemas seríssimos, aí já desce a ladeira da debilidade mental, tem que ter cuidado socialmente assim porque a sociedade está toda de cabeça para baixo, a sociedade está emburcada, as leis estão invertidas, as leis estão invertidas, se um dia eu for falar como eu disse, eu precisava falar umas coisas, já faz tempo que eu lancei uma previsão, mas ninguém quer ouvir tudo, ninguém quer saber de ouvir a verdade, eu fico aqui tranquilo falando para aqueles que querem me ouvir, mas se um dia o povo brasileiro quiser ouvir a verdade, note bem que eu não quero fazer um monólogo, eu quero marcar um encontro com o povo brasileiro em uma cadeia de televisão com uma quantidade de jornalistas de todas as categorias a me questionar, eu sei, estão me fazendo sinais aí, eu sei, tchau, vamos para outra, sim, estou percebendo que tem gente aí, não é sinal para o senhor, é para o apresentador, pois é, mas eu estou vendo, daí eu digo, não tenho, eu estou aqui na sala da casa do meu pai, então eu às vezes me esqueço que tem pessoas que eu venci aqui é o único lugar que eu dou entrevista, que eu falo com aquela consciência da minha liberdade de falar espontâneamente, mas daí quando eu vejo alguém, vamos adiante, toca o barco. Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, a pessoa que é quadrúpede interfere no QI dela? A pessoa que é quadrúpede, até quando ficou meio dúbia, bom, tem pessoas que andam de quatro do que, já que ele falou quadrúpede, porque eles aprazam, como não foi no caso do Nicodemus, que comia até grama, Nicodemus não, no bocordão não só, um personagem bíblico, então aí, uns que se aprazam, outros ficam de quatro a servir de quadrúpede, de cavalgadura, para que montem um falso profeta no seu dorso, e se transformam no quê? No que popularmente se convence a não chamar de evangélicos, porque evangélicos são aqueles que respeitam e levam em conta o que eu ensinei, que é o evangélico, e aqueles que obedecem o falso profeta, o lobo travestido de o que eu ensinei, são os evangélicos, quero deixar bem claro que até pecar um evangélico se dizer evangélico, que ele confunde, evangélico, reitero uma vez mais, são aqueles que levam a sério o que eu ensinei, e uma das coisas mais importantes que eu ensinei, e que está na Bíblia, que devem ver lá em Mateus 6, versículo 6, que eu ensinei a orar no quarto, com a porta fechada, em casa, uma coisa que os evangélicos não gostam, eles preferem fazer barulho em praça pública, mando rezar no quarto, a porta fechada, em Mateus 6, versículo 6, outra coisa também que eu ensinei, que eu não lembro agora em que versículo está, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, quem é? Os evangélicos verdadeiros, são os genuínos, eles respeitam isso aí, e as outras coisas que eu ensinei, e não ficam seguindo Paulo, que foi o primeiro falso profeta, como ele mesmo confessa em Romanos 3, versículo 7, que ele era mentiroso, ele confessa lá, que as minhas mentiras pretendem glorificar Deus, uma coisa assim, tem toda a minha parte. Tereza de Sorocaba, confesso que quando via o senhor pela televisão, achava que não passava de um personagem, minha filha me apresentou alguns vídeos seus, e vi que estava enganada, o senhor é muito inteligente e coerente em tudo o que disse, comecei a orar o novo Pai Nosso, e sempre me sinto, e sempre sinto uma paz muito grande, qual é o poder dessa oração? Bem, no primeiro lugar, quero salientar que inteligente só o meu pai é ele, eu apenas sou o executor de sua santa vontade. Agora, quanto ao poder dessa oração, esse é o novo Pai Nosso, que meu pai determinou que eu ensine para os filhos dele, até vou explicar, dentro do possível, rapidamente, por que ele disse, novo Pai Nosso. E a mais poderosa oração, respondendo a pergunta, é a mais poderosa oração que existe para alguém contatar-se com o Altíssimo em toda a dimensão terrestre. Então, agora, a explicação. Porque o Pai Nosso antigo, que eu ensinei, que foi utilíssimo, até a minha volta à Terra, que eu ensinei assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja vós, não venha a nós o vosso reino. Então, agora, que ele já mandou aqui, em 82, instituiu oficialmente, formalmente, o reino dele na Terra, no ato libertário, lá na Catedral, em Belém do Pará, pode até mostrar para eles verem. Então, quem quiser pode olhar na internet. Então, desde essa data, quem quiser ter contato com o Pai, receber o poder de Deus, deve aprender a usar o novo Pai Nosso, que está disponível aí na neta, para quem quiser ver, porque no antigo Pai Nosso, também eu dizia, pedia o pão de cada dia. Mas depois disso, eu mesmo disse, já há dois mil anos, que nem só de pão vive o homem. Então, no novo Pai Nosso, eu digo, para agradecer, peço, olha só como é que é, rapidinho. o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar, que é maravilhoso, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva, sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, o Pai. Note bem que no novo Pai Nosso, não se perde mais, perdão pelos pecados, e pede-se para que ele ilumine. Então, não precisa pedir perdão, depois, aparta-me dos erros, Pedro, não vai não ver, como é muito mais forte, mas poderosa a oração, equivale muito mais, porque aquela oração, entendeu, já cumpriu o seu tempo. Vou fechar, essa explicação, com um pequeno detalhe, procura imaginar, meu filho que me ouve, minha filha que me ouve, que tu estás acostumado a pedir, durante um ano inteiro, porque são dois mil anos, que pediu-se, que viesse ao Reino de Deus, no Antigo Pai Nosso. E agora o Reino de Deus está estabelecido aqui na Terra, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, aqui em Brasília, onde é oficialmente a série do Reino de Deus. Muito bem. Quem quiser pode vir aqui, ver, assistir, enfim, pedir uma bênção. Então, preste atenção, meus filhos, se tu perdes durante um ano, um ano só, todos os dias do teu genitor, do teu pai, do teu genitor, digamos que tu és criança, e tu pede todo dia para ele uma bicicleta. Pede todo dia, pede de novo, pede, aí o dia que ele te dá a bicicleta, ou qualquer outro presente que tu pede, ele te dá a bicicleta, imagina teu genitor, teu pai, teu genitor, porque, etnologicamente, o correto é genitor. então, tu pede para ele, todo dia, depois dele, que ele vai lá e compra. Passamos de conta que ele é uma pessoa de poucos recursos, e ele compra a bicicleta, no caso das pessoas malas, a bastada é um outro mal. Aí ele compra, e te dá a bicicleta, tu pega a bicicleta, monta nela, e depois encontra até montado nela, e ele diz assim, pai, pai, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, ela está ali, e tu fica pedindo, vê se ele vai gostar, ou não vai duvidar até da tua coerência, do teu equilíbrio mental, se tu recebesse ela, nem agradeces, e ficas pedindo, e não, assim, quanto mais vosso pai celeste, pediu durante dois mil anos, que viesse o reino dele na terra, ele mandou o filho dele, o servo dele, já fez o grande milagre, mandando com a mesma imagem, mesma voz, mesma indumentária, e ainda, também, a mesma anegação, que o filho dele, a grande diferença entre o filho de Deus, e os fósseis profetas, é que o filho de Deus, é contra a chantagem do dízimo, não cobra dízimo, não cobra sacramento, é contra, o filho de Deus, continua coerente com o que ensinou, como eu ensinei há dois mil anos, dai de graça, que de graça recebeste o dízimo, eu continuo sendo o mesmo, então, aí, depois de tudo isso, ainda vai rizar, pai, nosso, que está no céu, venha nós, o vosso reino, tuas orações, não chegarão ao infinito, porque, por aí, seu, meu pai, mandou, a duras penas, estabelecer o reino dele, aqui na terra, já faz mais de 30 anos, e, ensinar, o novo pai nosso, com essa pergunta, eu sei, que me deram, que me deram, não vai rizar, mas, é escalecedora, sim, para aqueles que ainda não sabiam, o significado, dessa palavra, e por que, não vai rizar, tá, tem em todas, a minha paz, Albert Einstein, de Brasília, quando eu vejo, Paul McCartney, sei que não é o verdadeiro, o verdadeiro músico, morreu em 1966, no auge da fama dos Beatles, um sósia, entrou no lugar, para não falir a banda, entre outras razões, é possível, que o verdadeiro Paul, tenha transmigrado, no sósia, até os tempos de hoje? interessante a pergunta, ora, por que não, não é da minha, digamos, minha obrigação, a verificar, mas pode, de repente, se o Paul, Mark Carter, não quis desencarnar, digamos, queria ficar mais um pouco, aqui na terra, como ele podia montar, em qualquer cabalgadura, ele escolheu, pode ter escolhido, montar nesse, que quis, se passaram por ele, pode, pode sim, pode ser, ele agora, isso é uma coisa, que no momento, o presidente, não posso julgar o mérito, porque estou precisando, de outras coisas, da parte do meu pai, mas pode sim, esse, esse indivíduo, que está no lugar dele, que Paul, não cabe ver de novo, quem é que está no lugar dele? A primeira vez que a gente escuta, fala isso, senhor, é só ele que sabe, essa informação, o mundo inteiro, o Einstein, também assim, Albert Einstein, também, pode ser de novo, a cabalgadura, que está, cargando, o Einstein, não sei, pelo nome, isso aqui, para mim, de repente, tem uns capítulos, dentro desses momentos, que pode ser até, hilário, pode ser até uma comédia, mas de novo, falando em comédia, em hilário, em sorriso, eu me lembrei de novo, daquele filme, que eu assisti recentemente, isso me leva a assistir, porque o filme é muito chocante, muito forte, e a primeira vez que eu assisto, ele analisando, item por item, outra vez eu assisti, é ano passado, então, ele fala, por que nesse filme, por que que é, o nome, o senhor falou o nome do filme, o nome, diz, no filme, que o nome é uma rosa, a maioria das pessoas conhecem, o nome é uma rosa, tá, e como é que é o nome do filme, então? O nome da rosa, o nome da rosa, você pode botar nesse nome, parece um filme romano, o nome da rosa, em nome da rosa, o nome da rosa, quem quiser procurar rosa, o nome da rosa, o cravo, a camélia, o outro filme, em nome de Deus, que também envolve a igreja romana, que é outro filme, agora esse é o nome da rosa, o nome da rosa, é que eu não preste atenção, nessa tal de rosa, eu preste atenção no filme, que o filme chama muito a atenção, eu não vi nem uma rosa ali, nem uma rosa ali? Não, a menina, a menina era a rosa do filme. Ah, bom, mas eu não, ah, tá, porque no final, o indivíduo não sabe o mesmo detalhe, então que seja, mas não vamos deixar de lado, esse folclore, vamos para o âmago da questão, vamos para o conteúdo, o porquê que lá no filme, eles dizem, que não se pode rir, né, outra oportunidade, que saia depois do intervalo, eu posso falar, isso é o nome, que porquê que eles dizem, que não se pode rir, né, que não tem, também quem fica rindo, a tua hiena, não é verdade? agora, agora, às vezes, tem motivo sim, às vezes faz bem para o fígado, para o figado, fígado, rir, não é meu filho? é fácil, às vezes faz bem, então, para o levoi, levoi, a sorriso, vamos lá, então, vamos adiante, outra hora, a gente volta, pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltamos, pessoal, e a próxima pergunta, é de Andréia, de Brasília, no filme O Nome da Rosa, um dos monges afirma, que a dúvida, enfraquece a fé, o que o senhor diz sobre isso? é bem, agora, falar sério, que até aqui, a gente estava, né, mas vamos, prestar atenção, porque é muito importante, eu quero dizer, para quem me ouve, quem está, vindo pela primeira vez, que, sempre que posso, procuro ficar de bom humor, sim, porque, faz parte do equilíbrio, da saúde, então, eu quero que quem está, me ouvindo pela primeira vez, não se espalhe, não, não, não fique, alienado, ao Cristo folclórico, que inventaram, que tinha que estar, permanentemente, chorando, triste, né, eu vejo as coisas, horrorado, eu vou responder, ver as coisas, horrorado, do mundo, se eu fosse pensar, só nas coisas, que eu vejo, não só aquelas, que aparecem na mídia, mas as que eu vejo, além da mídia, no canal da transcendência, eu, 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 meu pai disse, que para o meu bem-estar, minha saúde, eu devo, algumas vezes, desfocar, essas coisas tristes, para poder, manter-me, aqui na Terra, equilibrado, e cumprir a missão, que ele me confiou, então, deixo bem claro isso, né, agora, quanto, aquilo que está lá, no fim da rosa, que quem for assistir, vai ver de novo, vai pensar, vai pensar, vai pensar, por que que o padré, lá, o personagem do filme, né, disse, que, a dúvida, enfraquece a fé, é verdade, que a dúvida, pode enfraquecer a fé, se a fé, é oriunda, da crença, a fé, oriunda, da crença, se esfastela, quando chega, a apassadora, verdade, quando você crê, vou explicar, nesse intervalo, então, você vai tentar, crer e saber, se você crê, por que que eu disse, a dois milagros, a tua fé, te salvou, porque aquela pessoa, que está, dentro de mim, tinha fé, oriunda, da convicção, da conscientização, da minha missão, de que eu representava, naquele momento, de que a fé, dele salvou, porque a fé dele, levou diretamente, o meu pai, que se manifestava, em mim, que se manifestava, então, daí, agora, se a fé, é oriunda, da crença, até aqui, ainda não expliquei, a diferença entre crença, bem, aí, a primeira ocasião, que alguém, lança uma dúvida, a fé se esfaceva, entende? então, é muito perigoso, uma pessoa, ter a fé, baseada na crença, somente, é vulnerável, é fraca, entende? por isso, que existem as conversões, nas religiões, em que as pessoas, creem naquela religião, depois, alguém convence, ela ir para outra, daí, a fé dela, foi, agora, uma pessoa, tem certeza, agora, explicar a diferença, entre o crer, e o saber, se uma pessoa, crê, que eu sou Cristo, de manhã, de tarde, ela pode me trair, que foi o caso, do Judas Iscariotes, ele apenas acreditava, ele era o único, intelectual, no meu grupo, na época, e era o único, que raciocinava, apenas, baseado na lógica, do que ele via, não tinha lá dentro, dele, a convicção, não tinha, ele ia pelo que ele via, ele estava querendo, ter ambição, pensar, acusatória, então, deixa bem claro, agora, aqueles que sabem, quem sou, a fé deles, é inabalada, porque daí, não tem perigo, de alguém, esfacilar a fé, no meu caso, eu estou dizendo, e aí, respondendo a pergunta, do, 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 do internauta, de por que que há, dúvida e fraqueza, fé, quando você tem certeza, não tem espaço a dúvida, digamos assim, meus discípulos, eles sabem quem sou, daí não adianta, estão comigo, trinta e poucos anos, está com sessenta e cinco, então, tu vai falar com ela, é inútil, falar contra mim, porque, hã? oitenta e cinco, está com oitenta e cinco anos, então, é comigo, trinta e dois, faz agora, então, tu pegas, vai falar com ela, vai dizer, ah, porque Cristo, quando guerra, vai isso, ou Cristo, vem aquilo, nas nuvens, ou Cristo, não voltaria mais, botar os pés aqui na terra, é como tu não falar nada, porque a cabeça dela, está impreinada, da luz do meu pai, que deu-lhe a consciência, da minha identidade, e ela, e todos que estão comigo, não adianta, porque aí, podem vir, falar o que quiser, agora, se eles acreditassem, que eu sou Cristo, seriam vulneráveis, igual foi, Jesus, mesmo as pessoas, que viveram comigo, digamos, tem pessoas, que viveram com mim, dez, quinze, vinte anos, e por razões, que só Deus sabe, foram cumprir, uma outra tarefa, lá fora, mas onde elas estão, elas sabem, quem sou, tem uma que está, no Portugal, que é de lá, para cá, quase trinta anos, e fazem quase, trinta anos, que ela se comunica, com assustos, que ela pede bênção, que ela manda, mensagens, manda, inclusive, quando, dando o possível, a contribuição dela, como bem-emérita, mas, vai para trinta anos, foi em oitenta e cinco, hã? Seis. Oitenta e seis, tá, que a família dela, conseguiu, né, convencer ela, a voltar para lá, porque o carma dela, era esse também, mas vejam bem, nesses anos todos, se ela, apenas a crítica, irritasse em mim, para não se comunicar, mais comigo, mas quando a pessoa sabe, ninguém pode roubar lá, em Curitiba, tem um monte de pessoas lá, que sabem quem sou, então, podem falar o que quiser, estão longe de mim, mas, na França, no Portugal, onde for que tem pessoas minhas, que sabem, na Austrália, tem muitas pessoas na Austrália, que nunca estiveram aqui, mas, sabem quem sou, e são inabaláveis, que quando Deus revela, ele vê, essa noite, mesmo falando nisso, fiquei sabendo, de um internauta, que está lá na Suíça, e de repente, na sacada, voltando, ficou olhando assim, e mandou para cá, mensagem, dizendo, meu Deus, onde está Deus, o mundo está desse jeito, e tal, daí ele foi na internet, procurar, e encontrou, homem, então, aí ele, vai, porque aí, ele viu que, não fui eu que falei com ele, eu que procurei, e sim, ele me procurou, então, ninguém vai roubar a alegria dele, porque aí, ninguém, quando a pessoa recebe, lá no foro íntimo, a mensagem, a metafísica, mensagem, cósmica, daí, não existe, o lobo, com pele de ovelha, para vir ranger dentro, para Deus, e não se rende, porque ele sabe a verdade, a verdade é avassadora, diferente do que a crença, a crença gera faratismo, a crença é coisa pequena, inclusive, eu não confio, sempre digo publicamente, naqueles que creem que eu sou Cristo, não confio, para eu ter intimidade, para eu sentir-me bem com alguém, eu tenho que saber quem sou, entender, saber, que é diferente do que crer, eu amo todos, minha luz, eu amo todas as criaturas, se move sobre a pele, principalmente, claro, que amo todos os que creem, mas só que, para eu ter, um vínculo, aquele vínculo, superior ao vínculo sanguíneo, a pessoa tem que saber, quem sou, e eu sinto, quando eu chego, pelas emanações, pela conduta, pelo comportamento, eu sei, quem sabe quem sou, tenho todos a minha paz. Eduardo de Alvorada, Olá mestre, bom dia, o que o senhor tem a dizer, sobre as marcas, encontradas nas lavouras, que diz ser dos ETs, e se o senhor, já ouviu falar, sobre os reptilianos, mais conhecidos, como lagartos humanos? Isso eu não entendi direito, a pergunta, mas tudo bem, é lagarto humano, não, não, não. O que diz que tem plantações, que ficam marcas, assim, Sim, Sim, eu já vi, já vi alguma coisa. Bom, é o seguinte, até prova encontrada, para mim, eu tenho certeza que despoador existe, mas até prova encontrada foi criado pelos seres humanos aqui na Terra, pelos governantes, assim como tem aviões não tripulados, então daqui a pouco a coisa vai aparecendo em cena. Até muito pouco tempo ninguém sabia que tinha avião não tripulado. Na ocasião da guerra que o Saddam Hussein travou contra o Kuwait há décadas atrás, pela primeira vez descobriram que tinha um avião pertencente ao governo norte-americano que podia atravessar a maréia dos radares sem ser pressentido. Então existem N armas de guerra que obviamente são secretas que ninguém tem por que revelar, e que às vezes os governos sabem uns dos outros, mas porque tem interesse comum, até para espionar os países, etc. Então para mim, até por algo contrário, despoador é um instrumento, é possível até que não seja pilotado, que não dê ninguém dentro, que serve para sim. E hoje em dia a coisa está tudo tão escancarada que daqui a pouco vai ser descoberto, vai ser algum governador que vai dizer, não, eu tenho ideia, qual é o problema? Não gostou que eu visitei teu país? Pronto. É, mas geralmente eu não digo assim, não, cara dura, como já estão visitando com avião não tripulado. O Brasil mesmo já andou comprando uns aviõezinhos aí para vigiar a sua fronteira, né? Não tripulado. Então, quer dizer, há duas décadas atrás, ou três décadas, que alguém falasse uma coisa dela e ninguém acreditava. Então, as coisas estão acontecendo, e quem crê, quem tem convicção que a crença, quando alguém crê porque tem convicção, aí é outra coisa. Por exemplo, você sabe quem sou, daí tu crê porque sabes quem sou, que o que eu falo é a verdade. Daí a tua crença não gera fanatismo. Aliás, vocês já notaram que os meus seguidores são todos tranquilos, e não ficam aí tentando convencer ninguém, nem converter ninguém. Por quê? Porque sabem, estão satisfeitos, e não ficam parando para ouvir ninguém falar numa parada pública, e não ficam tentando te converter. Quando alguém descobre que alguém é meu seguidor, ele apenas tem instrução minha para apenas responder a pergunta, mas jamais tentar converter ou convencer alguém. Apenas responder a pergunta serenamente, para que a pessoa que está do outro lado, já que descobriu, veja que está familiarizando com uma pessoa sóbria, equilibrada. É isso que eu ensino os meus seguidores. Tenho minha paz. Oscar, do Rio de Janeiro. Carlinhos, por favor, responda claramente. Se a lei do Otarião sempre esteve em vigor, então o perdão não existe? É fantasia, certo? Está sempre em vigor, sim, a lei do Otarião, sempre esteve e está. Ontem eu escutei alguém na mídia falar contra ela. Mas o perdão, quem dá é Deus. Mas ele não dá perdão para... Beia atenção. Deus não dá perdão para crimes, como o crime de seifar vidas. Ele dá perdão por coisas menores que você faz. Aí ele dá uma penitência, te dá a ocasião de enxergar a possibilidade de corrigir, que pode corrigir um ato falho, com uma boa obra. Agora, uma vida por uma vida, conforme prevê a lei do Otarião, é uma coisa sagrada. Uma coisa eterna, nem é sagrada, é eterna. Então, vou explicar como é que funciona nos dias atuais. Já que ele fez a pergunta, quer que eu esclareça, de que lugar ele é mesmo? Do Rio de Janeiro. Tá. Bom, ótimo. Então, é o seguinte, parece que fui de lá, que eu vi um jornalista ontem falando contra essa lei. Mas ela é eterna, pode falar mal ou bem, ela é eterna, só que para ser aplicada pelo Estado, hoje em dia, não dá. Como eu acabei de falar anteriormente, hoje em dia é fácil comprar testemunhas contra alguém, e pronto. Então, porque no regime democrático, que existem muitas lacunas, no sistema jurídico, e se não fosse, muito bem. Então, voltando à lei de Italião, que é uma coisa muito séria isso aí, para aqueles que pensam que ela não está mais em vigor, porque fulano matou 30, 40 pessoas, e está lá na cadeia, e ninguém mata ele, está muito enganado. Aquele que matou, e está lá na cadeia, e ninguém mata ele, ele, além de cumprir essa PNT, dele agora, na cadeia, ou às vezes até foge, mas quando chega a nós, e acertar com a lei do Italião, aí é que está o problema, que ela está em vigor, mas ela não tem prazo, a lei do Italião não caduca, meus filhos, aí é que está o detalhe, ele comete, digamos, 10 crimes, mata 10 pessoas, aí ele fica preso, depois fora da prisão, e ninguém mata ele, de som, a lei não, a lei valeu, não, ele, no registro dele, karmático, está os crimes dele, e daí quando ele volta aqui, na terra, sem saber que ele é aquele, que devia 10 vidas, às vezes está numa boa, num cinema, ou numa praia, de papo do ar lagartiano, e vem uma bala perdida, ou vem um, um, um fascino, raio, plé, quantas vezes eu vi pela mídia, mas aquilo não era tão bom, pessoal mesmo, por que que fizeram isso comigo, Deus não podia permitir isto, ora, ele, foi executado, no cumprimento, da lei, da lei, uma vida por uma vida, toda e qualquer morte, violenta, é para resgatar vidas, dívidas, karmáticas, de outras encarnações, agora é claro, quem ignora, deixa bem claro, os ignorantes, os que ignoram, a lei da reencarnação, é claro, sem querer eu fiz nenhum, mas na verdade eu fiz, óbvio que já, não pode, eu então vou matar muita gente, depois eu não sei quem sou eu, mas não, o fato de tu não saber que és tu, que tu és tu, mas és tu, quer dizer, isso não muda nada, o fato de tu cometer bastante crime aqui, dizer bom, vou embora, desencarno, moro, mas quando tu bora, és tu que vai voltar aqui, Deus é bondoso e misericordioso, não te dá a saber quem és tu, para que tu não tenha desespero, em saber que deves tanto, mas na hora certa, a lei do talhão chega a ti, porque a lei do talhão foi estabelecida, instituída, criada, desde o princípio da criação, nos tempos de Moisés, ela apenas foi explicada, então ela é uma lei eterna, não há quem possa mudar, então o perdão existe sim, eu mesmo ensino, que se deve perdoar, vocês sabiam, por que que eu digo para perdoar, vocês pensam que estou ensinando a ser bonzinho, quando eu digo para perdoe até 70 vezes, pensa o que ele está ensinando a ser bonzinho, não é isso que ele pensa? Não, meus filhos, ele está ensinando a ser bom contigo, mas não bonzinho para o teu ofensor, porque o teu ofensor, se tu não perdoar a ele, grave isso bem, tu vai manter-te em contato com ele, então todos os crimes que ele comete, as energias nefastas que ele amealha ao cometer os crimes, chegam a ti, e tu fica um infeliz, um desgraçado, patinando, pensando nele que te ofendeu, e quando tu pensa nele, tu estabelece uma simbiose com ele, e recebe as demanações dele, por isso que tu tem que perdoar, porque quando tu perdoa, tu corta o vínculo, ele corta o teu contato com ele, aí, ele que acerta as contas dele com a lei, tu não tem nada a ver com isso, então o perdão que eu mandei dar, a dois mil anos já, e repito de novo, agora não disse a dois mil anos, e nem digo agora, que tu deve ter relações espontâneas, com aqueles que já mostraram para ti, que são teu desafeto, que são contra ti, que te invejam, que querem tirar algo de ti, tu não é obrigado a ter relações espontâneas, mas deve-se perdoar sim, para não partilhar com ele, a hora da expiação do cargo dele, então a lei do talhão, é bom que saibam, que está sempre em vigor, só que não dá para ser, por hoje tem prática, por estado, nem na atual conjuntura, tem o nito. Chris Graham, do Rio de Janeiro, Inri, o Titanic era maior que a Arca, e sua capacidade máxima, era de 3.340 pessoas, já a Arca, que era menor, teve 2 milhões de animais, como isso foi possível? ele contabilizou, 2 milhões, não será, eu não sabia que era 2 milhões, agora, porque, a gente achou muito animais, 2 milhões, não é, mas agora, uma coisa eu sei, que isso não adianta, ninguém querer, vir para cima de moi, dizendo que, Noé levou lá, os tigres, leões, e elefantes, fazendo Arca, é a hipnotizar, não é? Eu sei que ele levou, eles, em estado, infantil, então, claro, que daí não tem, nos livros, o leão não fez, ah, de comer a filhotinha, então, daí, outra coisa também, eu li esse dia estupefato, estupefato, um livro, escrito por um rabino, que disse, que Noé, navegou, durante, um mil anos, não, um mês, não, como é que é, um ano, não, um ano, um ano, um ano inteiro, um ano, um ano inteiro, deixa eu me engano, eu fiquei tão estupefato, com a coisa, que agora, um ano inteiro, ele navegou com a arca, sem dormir, nem ele, nem os filhos, olha, esse rabino, já extrapolou, porque ele tinha que alimentar os animais, que tinham hábitos de comer em diferentes horários, daí ele tinha que obedecer o horário dos animais, que interessante, exato, claro, eu prefiro, até, creio que ele está falando em metáfora, mas pense bem, fica um ano na arca, sem poder dormir, que eu tinha, digamos que o coelhinho lá, queria comer, tal hora da madrugada, a raposa, o leão, o tigre, dá licença, então quer dizer que daí, essa, bom, quizá tem alguém que crê nessa, nessa fábula, mas aí eu digo, meu Deus, é um livro sério ali, que é um livro sério sobre a Torá e tudo, ele botou isso no meio, para desviar. Senhor, mas o dilúvio foi só naquela região lá, no planeta inteiro. Claro que não, tem muita coisa que está, atando, que naquele tempo, por que que tinha que castigar o planeta inteiro, se não tinha gênero, por exemplo, aqui no Brasil, por que que tinha castigado o Brasil, se o Brasil não tinha, ninguém pecava, né, então há um castigo, ou seja, o castigo inerente ao pecar, o castigo aconteceu, porque os homens violaram a lei, e daí, consequentemente, houve esse problema, essa, essa solução, mas acontece que quem lê a Bíblia agora, e não raciocina, né, não busca inclusive a ajuda de Deus, porque eu sempre digo, reitero uma vez mais, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, parábolas, e metáforas, então se alguém lê ela, e leva ao pé da letra, como fazem os evangelhos, ele vai sair por aí, dizendo abobrinhas, então a Bíblia tem que ser lida, com a anuência do Altíssimo, tem que pedir ao Pai, o dom da assimilação, de suas santas coisas, a Bíblia é sagrada, sempre que ela tem no bojo dela, fragmentos da lei divina, que não está só lá, tem nas árvores, nas plantas, você pode ver, pode ler, e tem a lei divina, então na Bíblia tem lá, para quem quiser ver, mas só com a ajuda, com a anuência do Altíssimo, porque se você for levar a Bíblia ao pé da letra, sem pedir compreensão ao Pai, tu vai sair por aí matando, por isso que tu não querendo sair matando, mulher, criança, aí, que lá na Bíblia está escrito, que Josué destruiu, matou uma cidade inteira, deixou apenas uma mulher, que o acolheu, quando foi lá, então quer dizer, aí que pedir ao Pai, compreensão, para entender, o que está na Bíblia, por esse motivo, toda essa legião de fanáticos, tem por aí, que lê a Bíblia, interpreta ela ao pé da letra, são cegos, guiados por cegos, e cegos que guiam cegos, como eu já disse, e por isso, também que a doida não me crucificaram, porque eu quis, explicar, que a Bíblia, deve ser, lida, com os olhos, metafísicos, com os olhos, inspirados pelo Pai, então, eu disse, uma das coisas que eu disse, a Bíblia de Lágrimas, que deveria ser, usado por todos, e que, os evangélicos, não suportam, os evangélicos, amam o que eu falei, amam o Evangelho, são os verdadeiros cristãos, os evangélicos, que amam o Evangelho, que é o que eu falei, e não o que falaram, depois de mim, então, os evangélicos, os verdadeiros, eles guardam, o sábado, os verdadeiros evangélicos, sim, porque eu respeitei o sábado, eu disse que eu não vim para abolir a lei, e sim para cumprir, e também sabe, que eu ensinei, a rezar no quarto, com a porta fechada, os verdadeiros evangélicos, sabem que, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoa, tá, lá, os evangélicos, levam isso à conta, e não precisam sair por aí gritando, e batendo o peito, nada disso, nem participando de nenhuma posição, os evangélicos, oram, verdadeiramente, os que não são evangélicos, no quarto, com a porta fechada, e, também, levam em conta, muito, com uma preciosidade, que eu disse, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, o que que eu quis dizer com isso? Que se tu invoca o Pai, e ele te mostra a verdade, aí tu és livre de todas essas fantasias, dos dogmas, dogmas são cadeados do raciocínio, entende? Aí tu passa a enxergar a coisa como é, tu perguntas para um dono de dogma, dono de cadeado do raciocínio, como é que Cristo foi para o céu de carne e osso? Como ele foi lá? Cristo, eu que vos falo, de carne e osso, e, ficando lá dois mil anos, de carne e osso, sem ar para respirar, numa temperatura de 270 graus, céus negativas, e ainda nu, porque minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, então teria ido nu, estaria congelado lá durante dois mil anos, e agora voltaria nu para cá, sem respirar dois mil anos, e aqui embaixo é claro, chegaria que me prendiam por atentado ao pudor, quer dizer, então isso é para quem, desceu a ladeira da esquizofrenia, que aceita uma mentira dessa, uma invencionice dessa, que vai contra todos, e é por isso que os cientistas, os autênticos cientistas, não querem nos aportar a ideia, ficam, viram ateus, os cientistas verdadeiros, aqueles que estudam ciência de verdade, não que têm título para pendurar em casa, eu sou doutor, não, aqueles que estudaram, eles sabem, que eu estou falando a verdade, e sabem, que a temperatura lá em cima, confia 273 graus, então eu não podia estar lá de carne e osso, e eu fui para o céu sim, fui para o Pai sim, mas em espírito, e em espírito voltei, e reencarnei, o que quer dizer reencarnação? por acaso é coisa de espírito? não, reencarnação é retornar a carne, renascer, eu renasci, e agora que vos falo, o meu corpo de carne e osso, tem gente que tem medo, pensa que é um fantasma, uma vez lá em Dayal, quando eu fui fazer uma aparição, lá na Praça da Bandeira, a cidade em que eu nasci, tinha uma multidão lá estando, que eu tinha falado pela mídia, que eu ia lá, e quando chegou na hora, eu pedi emprestar, antes de falar, eu pedi um banheiro, emprestar com um dono de uma mercearia, ele me levou lá no banheiro, passei por um corredor, e fui no banheiro, nesse intervalo, a esposa dele, que pensava certamente, que saber quem é que entrou ali, certo, que foi tudo muito rápido, estava em cima, ela olhou para lá, aí quando eu voltei do banheiro, que eu, que ela, ela abriu, estava na porta, e olhou para mim, quando ela olhou para lá, pluf, caiu, desmaiou, pensou que era um fantasma, eu não tive sequer tempo para acolher, eu fui para a praça, entende, apenas me deu na novidade, e fui embora, porque, e ela pensou que era um fantasma, entende, eu estou aqui de carroça, não sou, aí falei ao povo na porta da bandeira, no renal, foi em 1981, olha quanto tempo faz, entende, e, muita gente que vive lá, me olhava, pessoas que se julgavam meus parentes, entende, e, pelo menos, eu fui lá, na minha cidade, depois de Florianópolis, eu tinha 3 mil pessoas comigo, isso, dito pela polícia, na frente da catedral, pode ver as fotos na internet, até para quem quiser ver, que é onde, eu tinha que andar em cima dos automóveis, porque, não ia andar na rua, porque o povo vinha todo, na minha direção, eu pedia a bênção, e depois, fui embora, quando eu pratiquei o ato libertário, em Belém do Pará, em 82, daí, porque não fui compreendido, aí, pude começar, poder andar mais tranquilo, porque a maioria, não compreendeu o ato, que eu pratiquei, e daí, eu não vinha mais, aqueles que, querem tocar, apenas para dizer, eu toquei, não ia, já não me procuravam mais, o que foi muito bom, porque eu pude continuar, cumprindo a minha missão, é, quem quiser compreender, compreende, quem não quiser compreender, quem não tem ideia, como é difícil ser, entre Cristo, ah, ainda para finalizar, já que tem novos ouvintes, que, ah, mas Cristo, quando vier, todo olho verá, sim, todo olho pode ver, pela mídia, pela net, todo olho, mas não seria rejeitado, todos acreditaram nele, então, refrescar a memória, eu, disse a dois mil anos, que quando eu voltasse, antes de ser reconhecido, pelo mandato, do dia do Senhor, eu seria rejeitado, por minha geração, Lucas, capítulo 17, versículo 25, a 35, ainda diz, que seria, como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, andavam, sinúcias, até o dia em que Noé, entrou na árvore, veio de luz, e consumiu a todos, assim será o dia, que o filho do homem, se manifestar, eu disse, para deixar bem claro, que era agora, quem quiser entender, entenda, eu respondi, mais uma pergunta, assim, maravilhosa, Donald McFly, de Boa Vista, quando o Ingrid afirma, que nele, não pode haver erro, o que ele quer dizer com isso, ele não erra nunca, não seria uma afirmação, muito forte? Não, eu apenas quero dizer, ainda dizem, se a mulher me amada, eu quero dar a tua visão, eu quero dizer com isso, que eu não posso, falar nada, fora da lei divina, se ele quer dizer, fazer o que eu possa, até errar uma porta, em vez de ir na porta do banheiro, pode ir para a porta da cozinha, no hotel, mas não, não estou, aí, eu estava esperando, quem quiser crer, crer, hoje, quando cheguei aqui no altar, eu lembrei que iam fazer essa pergunta, só que eu não imaginei que era hoje, é inacreditável, porque esse discurso que o meu pai determinou, que eu fizesse há mais de 30 anos, hoje, eu cheguei de um dia, vão me perguntar, sobre isso, e aí, agora explico, que não pode haver erro, nos meus ensinamentos, nas coisas que eu ensino, que eu falo, porque eu dedico minha vida, para ensinar as coisas que meu pai mandou ensinar, e eu sei que meu pai não erra, agora eu posso, por exemplo, errar, porque eu não sei, ah, tem fariseus que pensam que Cristo tem que saber tudo, não, não sei tudo, só sei o que meu pai me revela, só sei, sim, com certeza, que nada sei, porque só ele sabe tudo, agora, em mim não pode haver erro, no sentido de que, por exemplo, eu vou, digamos, que eu vou fazer uma coisa que foge, como essa de dizer que sou Cristo, ou que essa de dizer que os evangelhos, que são aqueles, que seguem Paulo, que Paulo, eu reitero uma vez mais, está lá, bem nítido, um erro, podia se humilhe dizer que Paulo é mentiroso, ó, então pega lá no evangelho, lá na Bíblia, na Bíblia, em Romanos 3, versículo 7, ele te surpreende, pasmes, Paulo confessando que ele é mentiroso, então Paulo disse três coisas verdadeiras só, durante todo o tempo que ele esteve, usava o meu nome, mas não ensinava o que eu ensinei, então, ele ensinou o evangelho por conta dele, que nem é evangelho, então ele disse assim, três coisas verdadeiras, se assim, efetivamente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios, 2, 1 Coríntios 15, versículo 9, é isso? Tá, então essa é uma das coisas verdadeiras, que ele falou, que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, e ele não me conhecia, nunca esteve comigo pessoalmente, não podia se dizer apóstolo, então essa é verdadeira, a outra coisa verdadeira, que ele falhou, em Lá, 1 versículo 7, que mesmo que viesse um anjo do céu, ensinar um outro evangelho, diferente do que Cristo, eu ensinei, seria anatema, e ele ensinou o evangelho por conta dele, pois, quer dizer, então aí, isso também é verdadeiro, que o evangelho, só o que eu deixei, o que eu falei, agora, terceira coisa verdadeira, para fechar, as mentiras dele, é quando ele disse, que ele, se com as minhas mentiras, eu busco glorificar a Deus, por que me condenais, uma coisa assim, então se ele confessa que ele é mentiroso, aí vamos colocar, comparar essa frase dele aí, com a do Apocalipse 22, versículo 15, que ele disse que com a mentira dele, ele pretendia, enaltecer Deus, e Apocalipse 22, versículo 15, está escrito, que ficarão de fora, obviamente do reino de Deus, os idólatos, os cães, os feiticeiros, e todos os que amam, e praticam a mentira, que é o que ele praticava, então logo, ele mostrou, o que ele está excluindo em Deus, se é que ele chegou, a tomar conhecimento, de que está lá escrito, aí quem quiser, seguir Paulo, por favor, para mim é ótimo, que sigam Paulo, porque eles que quiserem seguir, porque me poupam, porque as pessoas, que têm a cabeça livre, por isso que eu falei, a dois milagros, bem-aventurados, pobres de espírito, o reino do céu, será deles, por quê? porque aqueles que eram considerados, um povo de espírito, na época, que não era escriba, que não era fanático, dentro de uma religião, que tinha o espírito livre, tinha espaço, para a luz, e assim, mesma coisa agora, às vezes, uma pessoa simples, que é rejeitada, em uma igreja, ela pode ser, herdeira do reino de Deus, porque ela vem, me escuta, e grava, o que eu falei, e se torna, mais um filho de Deus, então deixar isso bem claro, tá meus filhos, por quê, que é, como é o nome da pessoa, que fez a pergunta última? É o Donald McFly, como é que é a pergunta, de um nome completo? Quando o Iri afirma, que nele, não pode haver erro, o que ele quer dizer com isso? Ele não erra nunca? Então deixei bem claro agora, que é, mas imagine só meus filhos, que é óbvio, que eu posso até, tomar um café frio, me entrega o café, eu não sei da hoje mesmo, não está bem quente mesmo, todo, né? É, foi hoje? Não, acho que foi hoje. Um cabo de feijão, isso mesmo. De pô, como é que, aí tu escreveu a divina, o cabo de onde trazer o feijão para mim, aviso, tá frio. Não, Deus só me revela as coisas que ele considera relevante, e só ele sabe tudo. Ele me revela as coisas que ele considera, é irrelevante. quando eu digo, reitero uma vez mais, em mim não pode haver erro, porque sou puro, é o que eu digo, sou puro. Então não tem nada que possa ser considerado erro de impureza. Acho que o senhor fala isso, porque tudo que o senhor faz, e nós que estamos perto do senhor, que somos testemunhas disso, tudo que o senhor faz, o senhor pensa no seu pai em primeiro lugar. Isso. Mesmo, o senhor fala que até quando o senhor vai no banheiro, qualquer coisa que o senhor faz, o senhor sinto, qualquer coisa que o senhor faz, ótimo, essa observação da lei, ótimo, que é verdade, que eu sempre digo, aqui estou de ano, e todos os discípulos e discípulas, que eu digo, nem mesmo quando estou no banheiro, eu é verdade, parece absurdo, não, meu pai é o senhor da natureza, eu só vou no banheiro, porque ele permite, porque se eu tivesse desencado, não ia mais, ou não é verdade? Então, mesmo quando estou lá, eu não deixo de pensar no senhor, porque eu não sou como um religioso, eu não sou um religioso, eu sou um filósofo, e meu pai é que me deu, o entendimento, do valor, dos valores, da liberdade consciencial, do valor da essência da lei dele, que é só, mantendo uma conexão com a essência da lei dele, que se consegue viver na terra, razoavelmente, mesmo nos dias atuais. Inclusive, um detalhe, em cima dessa pergunta, não, se eu tivesse ambição pessoal, se eu quisesse algo para mim, já seria uma incongruência, um equívoco, um erro, porque eu digo quem sou, que digo que sou vivo, eu não quero ver um segundo aqui na terra, se não, só para cumprir a vontade do meu pai. Então, se eu tivesse alguma ambição pessoal, se eu tivesse algum bem, além da minha túnica, já era um erro, já podiam ver um erro em mim, o erro é vicioso, ele quer a minha casa, ele quer o meu carro, ele quer isso, aquilo, não, os veículos que eu ando, são todos do reino de Deus, oficialmente registrados, por exemplo, uma pessoa pode dizer, eu vou te dar isso aqui para ti, esse carro, só que você tem que, ficar no seu nome, eu não posso, já aconteceu, eu não posso ter nada, não, não, a polícia federal, há cerca de 30 anos atrás, quando ela montou um processo de falsidade biológica contra mim, que depois o senhor, meu pai, me deu poder, e até foram obrigados a reconhecer meu nome, como Henrique Cristo, em 2004, mandou em 2000, a polícia preguiçou minha vida, investigou, e quando ela constatou que não tem conta bancária, nada, diferente daqueles que usam meu nome antigo, o mundo sabe que eles têm nações, tem aviões, tudo não deve, eu não, eu nunca poderei, que a humanidade que me escute, saiba, que eu nunca vou poder possuir nada, em meu nome, porque eu obedeço o senhor, aí sim seria um grande erro meu, e que podia ser apontado, olha, o Henrique possui isso, uma vez, aliás, eu sem vergonha do creveto, espalhou na mídia, que eu tenho uma fazenda lá no Paraná, imagine, que eu tenho uma fazenda, sou fazendeiro, olha, eu tenho filhos que têm fazenda, isso pode ser, sim, tenho filhos, que me amam, que nunca estiveram comigo, mas que eles me ouvem, me escutam, e que têm, mas eu, imagina, eu ir, Cristo, ter uma fazenda, ir lá no cartório, entrar no nome dele, mas nunca, nunca tenho, nunca terei, e eu vivo só para o meu pai, então, deixei isso bem claro, quando eu falo, se queimino para o meu herdeiro, é que ninguém pode encontrar esse zero, agora, poxa, eu posso pedir para chupar uma laranja, e quando eu abro ela, é azeira, eu não sabia que ela era azeira, na hora que eu vi assim a face, dá para ver, mas é que ela ainda está azeira, alho, que é a minha alimentação, vou comer alho, e daí depois descubro que eu tenho algo tóxico, me faz mal, ai, eu não podia, então na hora que ele tem, pensa assim, ah, eu queria ter visto, não, claro que eu sei que o alho é muito bonito, aprendi, na carne, ele tem agrotóxico, o alho é mais puro, assim, né, ele não cresceu muito, ele não foi, ele vem de acordo com a vontade da minha natureza, né, ele sabe disso, viu, tá, eu vou pedir ao Pai a benção, lembrando de novo, que, na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem esse salto, obviamente, coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente, há desiguais, na medida em que se desiguaram, agora, meus filhos do Brasil e do mundo, que tiverem os benamentos, da confrateria dos benamentos, e os que também não são, que estão chegando agora, que precisam de uma benção, se precisam da benção, então, colocam a mão assim, e eu vou invocar o Pai, e ele derramar em vossa casa, onde quer que estiveres, a benção do Senhor, onde quer que estejais. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, Tu o descobrem, Tu o veem, abençoe Teus filhos, com saúde, cruz e justiça, que é Tua, que é Tua, e Tua glória, para Tua sempre, o Pai, que o Pai seja com todos. Agora mesmo, me lembrei de mais uma coisinha, meus filhos, como eu estou em casa, isso aqui não é um programa profissional, que no início do programa, só para ver, falando de erro, quase que eu cometi um erro, na minha oratória, quando eu ia dizendo, Mateus 24, versículo 25, eu ia dizendo, Apocalipse, lembrei, olha, na última hora, mas já aconteceu de eu falar, porque esses versículos, que eu detesto, eu tenho que lembrar todos, mas tenho que lembrar por enquanto, aí, esses dias, ela veio e me corrigiu, me ajudou. O Senhor não roubou. Exatamente, eu não sou um roubou, eu não sou um roubou, ou um computador, eu insisto em dizer, do carme e oço, mas aí eu corrijo, e às vezes acontece, Deus está falando em uma entrevista, que quantas vezes já aconteceu, e que daí eu falo, um versículo bíblico, e a discípula diz, mas aí eu digo, ah, minhas escusas, é isso, pronto. O equívoco, e não o erro, que o Senhor coberta, mas é um equívoco. Querida filha, equívoco e erro, na minha óptica, são sinônimos, 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 na minha óptica. Mas equívoco, parece menos grave o erro, a uma coisa parece grave. Depende da hora que se olha, mas vamos lá, não vamos debater isso aqui agora, agora já vamos no programa rápido, e eu vou a bênção, que tem em todos os meus vados, até sábado, na graça do Altíssimo. Um excelente semana a todos, e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.